Hoje o especial GT é com dois Beyblades que eu adoro, cara. Temos aqui o Union Achilles, sem a armor dele, né, sem o componente especial dele aqui, contra o Bushin Ashura, ambos nos seus combos padrão. Tô muito interessado em ver como eles vão se sair na arena Pro-GT da Base Store. Arena essa que eu gosto bastante, porque ela tem uma inclinação única e o Tornado Ridge que funciona muito bem, como dá pra ver aí nas batalhas que eu tenho feito na série especial GP. Se você tem curiosidade, se você quer comprar uma arena dessas ou quer comprar Beyblades tanto da Takara Tomy quanto da Hasbro, recomendo muito a Base Store, que é uma loja super confiável com estoques aqui no Brasil. Por isso a entrega é muito rápida, você não precisa passar pela aquela dor de cabeça que é importar Beyblades de fora do país, beleza? Bom, então vamos à batalha! Bom, então vamos lá! Bom, então vamos lá! Bom, então vamos lá! Pois é, a eficiência do Achilles é muito superior à do Ashura, não tem como, cara. Primeiro que os ataques dele são muito bons, mesmo no modo mais leve. Segundo, ele está utilizando um Extend Plus, que tem muito mais resistência no final da batalha em relação ao Keep, que é uma ponta de borracha. Espero que você tenha curtido essa batalha, não esquece de deixar um gostei e até a próxima!